Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a nosso novo curso básico de Eberic 2021. Meu nome é William Rangel, eu sou engenheiro civil e serei seu professor e tutor durante todo esse nosso curso. Quem já me conhece dos outros cursos que eu já ensino aqui na Layout, ensino tanto o Eberic avançado, alguns mini cursos que a gente lançou no decorrer do tempo, também tem uns cursos de CIPCAD, TQS, entre outros. Então pessoal, eu vou nesse nosso curso abordar uma nova metodologia que hoje já é muito usada, que é a metodologia BIM. Nos nossos cursos anteriores a gente não abordava com propriedade esse assunto, focava muito no DWG, mas nesse nosso novo curso e nos cursos atuais a gente vai trabalhar agora com metodologia BIM, ou seja, exportação do IFC, importação do IFC e depois vamos fazer análise a partir de conflito, alteração do projeto, como fazer essas alterações, certo? E nesse nosso curso básico pessoal, essa vai ser a estrutura que vocês estão vendo aqui na nossa tela, que a gente vai abordar, certo? O nosso curso, a estrutura térrea, né, simples, né, é, olhando aqui, ó, deixa eu abrir aqui pra vocês, deixa eu retirar esses elementos de concreto armado, deixa eu aplicar, né, deixa eu retirar aqui, a nossa residência, basicamente é essa daqui, ó, essa é a nossa residência, né, que a gente vai exportar lá do Revit, ok? Essa daqui já estou com o IFC dentro aqui do Eberic, né, está todos os elementos, né, que compõem, né, a gente tem uma garagem, a gente tem aqui dois quartos, né, cozinha, sala de jantar, a gente tem aqui uma área de serviço, né, temos um quintal aqui, né, com a área de lazer, de diversão, e logo abaixo a gente tem, ainda tem a nossa cisterna, né, do nosso projeto. Voltando aqui, o que é que a gente vai aqui, né, deixa eu tirar o modelo EFC, o que é que a gente vai fazer aqui no nosso projeto? Toda a modelagem, análise e dimensionamento de pilares, vigas, sapatas, né, até mesmo a modelagem da nossa cisterna, né, de um modo, né, bem mais tranquilo, diferente, um dos modos usuais, né, que ainda se executam, né, em interiores, e ainda vai falar aqui de laje, né, com aberturas, né, vejam que a gente fez uma abertura aqui, mas a gente vai falar também desse detalhamento, como é que é feito esse detalhamento, né, como é que é mostrado aqui no Eberic. Ok, pessoal? E vamos abordar, pessoal, desde a modelagem, é, o dimensionamento, exportação de pranchas, os relatórios, certo, e vocês vão ter acesso, pessoal, ao nosso arquivo, projeto final, vocês vão ter acesso ao arquivo do projeto inicial, EFC, claro que todos aqueles que se inscreverem, né, através da nossa plataforma, que vão ter acesso ao material, porque essas aulas vão estar disponíveis no YouTube, como também na nossa plataforma. Se vocês querem ter acesso, eu peço que vocês já se inscrevam logo abaixo dessa aula, já tem um link lá, acesse o nosso curso, tem um link que vocês podem acessar, se inscrever gratuitamente, o certificado também, certo, vão poder obter o certificado, ok? É, em questão do programa, né, pessoal, é, de responsabilidade do aluno, obter a versão estudantil ou a licenciada, certo, se usam ou não, a gente não oferece o programa, certo? E é isso aí, galera, espero que vocês curtam o nosso curso, certo? Indiquem aí amigos, engenheiros, colegas, parceiros que queiram trabalhar nessa área, vocês vão ter o suporte aí de 4 anos comigo, tanto aqui pela plataforma, como pelo WhatsApp, certo, a qualquer momento aí do seu dia, ok, pessoal? Então, espero que vocês gostem, indiquem, e espero vocês aí, pessoal, na nossa próxima aula, beleza? Muito obrigado aí, pessoal, até lá, valeu!